E vamos começar falando do VirtualBox 6.0 finalmente foi lançado e a maior novidade final é o VMS VGA, emulador de dispositivo gráfico 3D ativado por padrão. Melhor performance se comparado aos gráficos renderizados por LLVM Pipe, o seu antecessor. Nem pensem em jogos no VirtualBox nesse momento, a não ser que sejam do naipe de SuperTux Kart, Open Arena, mas para trabalhos em geral agora tem melhor performance. Desktop do DippingOS deve chegar no Fedora 30. DDE, como é chamado, tem uma interface muito bonita e tem algumas funcionalidades muito boas. Eu já testei o DippingOS no canal e recomendo para uso comum, sem fazer peripécias ou instalar drives proprietários. Graficamente e funcionalmente vai valer muito a pena ter ele também no Fedora, para aqueles que não querem largar essa distro Linux pura e que recebe atualizações constantes. No wiki do Fedora você encontra as mudanças que serão feitas relacionadas ao DDE. E o Drive NVIDIA deve trabalhar com o Fedora versão Silverblue, anteriormente conhecido como Fedora Atomic. O desenvolvedor Alexander Larsson divulgou seus testes em alguns pacotes instalados e estão sendo construídos, o que é um bom caminho andado. O Fedora Silverblue tem como objetivo proporcionar uma experiência menos problemática em termos de instalação e ou de versões de software, pois usará sistemas de containers. Talvez seja uma boa pedida nas próximas versões do Fedora para pessoas que estão começando e usam placas NVIDIA em seu PC. O driver Hockme foi atualizado para a versão 2.0. Para quem não conhece, é o driver open source para placas AMD polares em diante. Feito por desenvolvedores do projeto AMD de computação gráfica e cálculos complexos feitos pela GPU. Muito útil para usar com um blender através do OpenCL, para quem faz gráficos 3D ou software de manipulação de plantas baixas. Eu vou mostrar a instalação dele em breve no canal e provavelmente testar ele com o Luxmark ou Blender. Suporte oficial para Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux e CentOS. Mas os desenvolvedores criaram uma alternativa que ainda está em testes para instalar em outras distro Linux não suportadas oficialmente. Aos poucos eles estão adicionando novos scripts. Fedora 28 e 29 e Ubuntu 18.10 estão em testes. E você pode testar também. Eu vou deixar o link na descrição. RADV. Driver Vulkan, que trabalha com biblioteca MESSA 3D, recebeu códigos para desbloquear o Shader Storage Image Multi-Sample, que faz parte do conjunto de shaders do VK Physical Devices Factors. Isso vai ajudar ainda mais no anti-serrelhamento em emuladores de jogos. E também no uso de shaders do modelo 5 do DirectX 10 e 11 por DXVK. Mais uma peça do tabuleiro de Vulkan do grupo Kronos. Vai beneficiar muitos usuários que jogam no Linux, aqueles títulos Windows por Steam Play ou Wine. VK9 agora já está rodando o jogo Unreal Tournament 99 em testes feitos pelo desenvolvedor. O que pode não parecer muita coisa, mas acredite, é um grande avanço. VK9 converte o DirectX 9 para Vulkan. E como é cross-plataforma, pode ser usado no Windows, macOS e FreeBSD. E no Linux também. Seu desenvolvedor, Christopher Scheiffer, atualizou seu blog anunciando o fato. Ele também disponibiliza o código no GitHub para que outros possam aprender e até ajudar no desenvolvimento. Já temos em vista o projeto Zinc, do grupo Colabora, que converte OpenGL em Vulkan. E deve ser muito útil para games tipo RAGE e outros que, mesmo no Windows, foram desenvolvidos para trabalhar por OpenGL. Steam Play foi atualizado essa semana de novo para a versão 3.16.6, dessa vez trazendo suporte ao GNU TLS 30. Antes o suporte era para a versão 26. Eliminará o problema de alguns jogos online apresentarem erro para funcionar, como o DOOM de 2016, o Helldivers, entre outros. Testemunhei esse problema com Quake Champions, mas não testei com essa nova atualização. Deve ter resolvido. Bom, o DXVK no Steam Play agora é a versão 0.94, a última lançada, melhorando a compatibilidade com mais jogos. Por exemplo, Shadow of War. Deve funcionar agora, mas mesmo assim eu vou esperar a versão nativa pela Feral Interactive no máximo até o meio do ano de 2019. Depois disso, não vou esperar mais. Vou adquirir. É muito tempo para esperar dessa continuação de Shadow of Mordor, que tem para Linux e é um dos meus jogos favoritos. E o F-Audio, criação de Ethan Lee, também recebeu mais melhorias. Alguns jogos com versão Linux feitos pela Engine Unity 3D com placas Nvidia estão dando alguns problemas gráficos. Se você se enquadra nesse perfil, usuário Linux que usa Nvidia, pode usar o comando que você vê na tela e que vou deixar na descrição para que alguns jogos possam rodar tranquilamente no seu sistema. Copia e cola aí. O The Long Dark é um dos afetados e os desenvolvedores noticiaram em sua página na comunidade Steam. Project Hospital também. E alguns outros. Não precisa do porcentagem com a de porcentagem. É só o comando que você vai copiar e colar na inicialização do jogo na Steam ou no lançador do jogo da versão do GOG. O jogo We Happy Fuel está com uma versão Linux sendo testada pelos desenvolvedores. O estúdio Compulsion Games, que foi adquirido pela Microsoft e agora faz parte do Microsoft Studios. Mesmo assim, não deixaram o pinguim de lado e prometeram o porte nos próximos meses. Publicaram uma notícia em sua página da comunidade Steam, um tipo de relatório de fim de ano. E o Linux estava lá, sendo citado como uma promessa desde seu Kickstarter e que não vão decepcionar. Agora está bem perto. Eu particularmente vou gostar muito de jogar porque ele resgata tipos de história parecida com filmes que eu curti muito durante minha vida como o Brasil de 1985, Os Doze Macacos, Laranja Mecânica e vários outros. Coisas ligadas ao fim da sociedade como conhecemos e o caos domina soberano. Como é também mostrado no mais recente filme Teorema Zero. Zerob Linux também é cultura. Feliz Natal para todos vocês. Obrigado por quem já acompanha. Obrigado por quem está começando a acompanhar agora. Se inscreve e dê like nesse vídeo. Um grande abraço a todos. Valeu!